Base look like a hippo, but yeah, Gurga Oh, lançou a TU31, velho Pra quem não sabe o que é a TU31 É uma atualização que teve ontem no Minecraft E meu, vou criar um mundo criativo só pra gente zoar com essa porcaria Coitado Eu vou convidar a maior quantidade de amigos que eu consegui, velho Eu vou espalhar um bilhão de coisas da Andesito, um pouco de slime, flow, caralho E a quatro eu vou espalhar essa porcaria, esse mapa, velho Olha aí, deixa eu ver Deixa eu convidar aqui, quem que eu vou convidar primeiro Brothers Brothers Deixa eu ver E agora quem que eu vou convidar Quem é que eu vou chamar Eduardo Craft E agora, quem que eu vou chamar Vamos lá Extreme Coda Pode vir toda a galerinha aqui, velho Deixa eu ver quem que eu vou chamar O Pione Só que ele tá atualizando ainda, que eu sei Deixa eu ver quem mais O Louco Quem mais O Lucas Rubens O Lucas Rubens Chamar a galera do caramba, velho Deixa eu ver Mr. X pode ser também Whatever Chamar também O Rarerri Rorayoka E agora quem que Quem que eu vou chamar O Voidsky E agora por último O famoso Yump Kid Bem, então Iniciamos no mundo qualquer Pra fazer a zoeira, velho Bem, vamos começar Primeiramente Colocando O que bloco Pra mim também Vamos colocar um negócio Bloco de slime Depois a gente coloca aqui Todas as areias vermelhas Que tiver Aí Daí o que que a gente coloca Os andesitos Os negócios Granito Nossa, mano Eu tô pensando em fazer Beauty Battle No meu No meu Minecraft De PS3 No meu servidor Quer dizer Mano Com isso daqui Vai ficar épico Deixa eu ver O que mais tem O gelo compactado Lanterna do mar Prismarinho Aqui Coloca o gelo compactado Lanterna do mar Prismarinho Que muda de cor Que eu sei Prismarinho negro Prismarinho O bloco de slime Eu já coloquei Deixa eu ver O que mais pode ser Não vou colocar slab não Meu Deus Tem um monte de coisa ainda Vamos colocar A esponja Úmida Aqui Colocar Colocar aqui Os negócios Aqui Aqui Nasce Nasce Ai Não quer nascer Então não Oi O que Olhar o mapa Que mapa Mapa Normal Jump Vamos pular Aqui E Yeah Deixa eu ver Espalhar todas Essa 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 aqui Com certeza É a melhor atualização Que já teve Em toda a história Do Minecraft Console Edition Espalhando Espalhando aqui As flores Mesmo Aqui Olha o girassol Velho É dois blocos Girassol Meu Deus Oi Coloca Com o roseiro Coloca aqui os negócios Barata é louco Roseiro Peônio Referência ao peônio Deixa eu ver Aqui mais Tem Pele de coelho Pismarinho Deixa eu ver Os peixes novos O que é isso? Sopa de coelho Sopa de coelho Deixa eu ver Agora Enche isso daqui De barraca de armadura Deixa eu ver Aqui mais Ah Não coloquei No Pô Cal O que eu fiz Deixa eu ver Agora Coloca todo mundo Com jump boost Aê Deixa eu ver O que mais tem Temos aqui Eu acho que tá no pisco Mas mesmo assim Vamos testar É Tá no pisco Merda Enche de coelho Agora vamos ver A nova barraca de feitiço Tem que colocar lápis lazuli Né Uh Uh Jump boost Uh Uh Deixa eu ver Eu coloquei duas Deixa eu ver Colocar aqui O negócio Lápis lazuli Cadê? Aqui é E você Lucas Rubens Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos encantar Com Um negócio Aqui Ah não Preciso de Mítico Mas mesmo assim Eu vou colocar Porque eu sou vida Loca O que da gente Coloca aqui A proteção Aqui Essa contraprojetiva Coloca a espada Nitidez É Vem Lucas Rubens Saiu Por que Vem Por que Essa lista Essa daqui É a famosa Zoeira Da 1.8 1.8 É Realmente Opa Calma aí Tá Geral Entrando Calma aí Olha aqui O coelho Oi Tudo beleza Beleza Vamos lá Vamos fazer um salto gigatônico Nossa Mano Parece até o mapa do Brasil Essa porca Ali 3 2 1 Go Ai Calma aí Não era pra eu ter feito isso Não 3 2 1 Go 2 2 2 3 2 4 4 4 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 9 10 10 12 12 13 14 16 15 15 16 16 Coloca aqui a armadura Dos negócios aqui, véi Aê, coloca tudo Coloca roupa, véi Aê Negócio Coloca as cabeças de mob Eita Filha da puta Ai, bugou Calma aí, cadê Vem tudo Vem tudo A zoeira tá louca E eu perdi Todos os negócios aqui Mas aquela árvore Sobreviveu Tá, eu sei que isso daqui não entende nada Deixa eu ver Opa Coloca bloco Coloca tudo, véi Deixa eu ver Deixa eu ver que mais dá pra colocar Não tá pvp Sério, cara Lança uma atualização foda dessas E tu quer lutar pvp Vai morrer, merece Não, não vai morrer não Porque ela alunçou aqui Olha aí os peixes novos Portal amplificado Portal amplificado Meu Deus Olha aqui essa poção Olha aqui essa poção Mano, olha essa poção aqui Sério Ué, por que que eu não tô colocando Ih, lagou o server De certeza Aí Ih, saiu? Não Mais Santa Pleura Sério, cara Pega Calma aí, tá tudo bugado Então tá, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Tchau Wow, wow, wow